Os usuários de transporte coletivo de Teresina da Zona Urbana e Rural poderão solicitar que o motorista do ônibus pare fora do ponto entre 10h30 da noite e 5h da manhã. A medida está prevista na nova edição da lei, que foi apelidada de Parada Amiga. Anteriormente ela só atendia idosos, pessoas do sexo feminino e pessoas portadoras de necessidades especiais. Com a nova lei ela passa a atender todo e qualquer passageiro embarcado que solicite a Parada a partir das 22h35 da manhã e também atende os operadores que trazem os usuários da zona rural do município para o centro da cidade. Então a população ganha em mais opções e maior volatilidade tentando melhorar a questão da segurança pública visto que não é uma tarefa, não é um dever do município mas para dar um retorno à população nós ampliamos a lei dessa forma. A nova edição foi sancionada pelo prefeito recentemente e a mudança já está agradando a população. Às vezes no ponto de ônibus corre mais risco, né? Uma pessoa idosa, um deficiente e também talvez passa na sua porta e você deixa de parar lá na sua porta para parar lá no ponto do ônibus eu acho que corre mais risco para a pessoa, né? Eu acho correto parar onde aquela pessoa pedir que tenha mais facilidade para aquela pessoa ir até a sua residência. É ótima, muito boa mesmo porque só em a gente pegar o ônibus na porta de casa é maravilhoso, né? Porque corre menos risco de vida, né? Porque a gente se deslocar de casa para ir para uma parada de ônibus é correndo risco de vida próximo de casa é bem melhor, é ótimo, viu? É uma boa porque a gente sabe que a questão da segurança é válida, né? Então, nesse caso, é de grande valia para a população. É bom porque pode reduzir o número de assaltos aqui na cidade já que é pela noite e no horário que a sua é praticamente é tudo deserto aqui no centro principalmente aqui no centro que aqui mesmo o centro fecha à tardezinha praticamente seis horas aí aqui já é deserto e não fica ninguém ou seja, aqui é o ponto estratégico para os assaltantes Nesse primeiro momento, as empresas de transporte coletivo da capital estão sendo notificadas sobre a mudança da lei depois vem a orientação aos motoristas a prefeitura pede à população que caso a medida não esteja a ser cumprida que denuncie junto aos órgãos competentes É uma penalidade de notificação, de advertência que pode culminar em uma multa que varia de 500 a 8 mil reais de acordo com a gravidade do fato Então a gente pede à população que nos auxilie nesse trabalho Como isso vem para beneficiá-los eles podem denunciar o descaso caso venha a acontecer utilizando as redes sociais a ouvidoria da prefeitura municipal de Terezina o WhatsApp do Integra o 0800 da S-Trans e todos os dispositivos que a prefeitura possui como o app do Colab que também é um equipamento muito utilizado hoje por nós para que a gente tome conhecimento disso e passe a ampliar esse leque de fiscalização O condutor do veículo do transporte coletivo ele não pode sair do seu trajeto ele vai obedecer o seu trajeto e parar fora daquela parada sinalizada e que ele precisa saber o horário, o veículo e a linha Essas três informações já são suficientes para a gente trabalhar e tentar identificar o que aconteceu e punir caso seja verídico o assunto